Cultura Marginal Centro-Oeste Pantanal Campo Grande MS De volta no Game Fim Rap Sujo 2017 Tamo a E.O. Né vai desconta que é pra ver se o teto racha Né tá com a touca que é pra ver se o dólar baixa Né vai de mic que é pra ver se o flow encaixa Né vai canado que é pra quebrar Né vai desconta que é pra ver se o teto racha Né vai de touca que é pra ver se o dólar baixa Né vai de mic que é pra ver se o flow encaixa Né vai canado que é pra quebrar Derruba a faixa Espeta que racha é peso na faixa Eu vou cantando mesmo que essa liga é tão alta Eu não piso no meu calo que é peso pra caralho Eu quero que toda trepeça eu acho um sanguinário Faço toda sua crença, subi que minha presença Cês andam essa porra, então comédia pede benção Em vez de sua sentença, cês balão tão boa Que não puxa o campo, que a caneta derrubou Rodaçal convidou o réptico, eu acho ganho peso Eu honro essa gank tatuado na minha pele E faça essa porra vira febre, cuzão aqui me é Já gastei um onda, sempre avaliado nessas regras Estúdio de favela, sou Peito Marighella Fala com o dedo e cada vez pra ver se eu salvo ela Um salvo o Panapaula, me criou sempre sozinho O nome dele cada vez cada linha Esconde o copo porque não quero B.O. É caliante assassino de porra Na mesma track sempre tacamo o terror Bem vindo ao rap Pantanal já dominou O dominou dominará o tempo já passou Alguns ficaram no caminho e aqui estou Se for pra tu se envolver se envolva por amor Pensou que o rap era dinheiro e bucetajão Avisa o mano, Diomedes acabou o caixão Condenado a vinte anos de rap Peguei mais vinte por tenta fugir Já já tô quarenta com filho de vinte Tô com vinte e cinco só com vinte manos Tinha vinte sonho, hoje são cinquenta Quinhentos e cinquenta parre do meu Como o meu nível menor matemático Perdido no pó problemático Instinto caçador, eu já fui caçado O destino traçado, plano inferno Futuro, promessa, desejo obscuro, a prata O bônus, a gema cadeado, liberdade Tesouro, a rua é meu reinado, se joga na pita Com o gole da curada Um salve pro Jay-Z, pro mim, chega na mina E dá meu radinho por mim, além de mim Pra nós facinha cis É só tecar, nós tá no aperto Ele está no aparte, nós é invisível Elis Cadillac, ouro brilhante, branca comércio Preto raro, é preto marroquino E cês nem entenderam nada Bracho corrupto, porta ditada Pra minha maldade, mas maldade passa A questão de provação de coração se faz de jão Na hora do pac, da piripaque Cês ainda vendo televisão, tem transplante, salva porra E aí Nós vai descontar, quer pra ver se o teto racha Nós vai descontar, quer pra ver se o dólar abaixa Nós vai demais, quer pra ver se o flow encaixa Nós vai canar, quer pra, quer pra derrubar faixa